Música Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo De builds 2 Might Season 4 O char dessa vez é o Loki Bom, vamos para a passiva do Loki Sempre que você estiver atrás de um inimigo Você vai dar 10% a mais de dano 10% não, 20% a mais de dano Isso é muito importante, você tem sempre que tentar utilizar A skill número 1 para se posicionar atrás dos inimigos A skill número 1 é o desaparecer Loki desaparece com estouro de fumaça Enquanto invisível, ele se move mais rapidamente Remove e ganha imunidade a efeito de lentidão Recebe 25% menos dano Seu próximo ataque básico, enquanto furtivo Ou por 2 segundos depois Aplica sangramento ao seu alvo a cada 5 segundos Esse sangramento vai ser de 90% mais 25% do seu poder físico A duração é de 2 segundos A duração da furtividade é de 4 segundos E o movimento furtivo é de mais 35% A segunda skill dele é o chamariz Loki materializa um sósia chamariz Que provoca todos os inimigos Todos os lacaios e inimigos próximos Depois de um breve intervalo O chamariz explode Causando dano a todos os inimigos no raio Dá um dano em 275 mais 100% do seu poder físico Vida útil do chamariz é de 3 segundos Golpe direcionado ao ativar o próximo ataque básico do Loki Causa dano adicional por um curto período Inimigos atingidos também ficam lentos Vai dar 220 de dano mais 100% do seu poder físico Vida útil de 5 segundos Lentidão de 25% E duração da lentidão 3 segundos A útil do Loki Assassinato Ao ativar Loki Se teleporta para a área Se uma divindade inimiga estiver no raio Loki dará uma apunhalada nas costas desse alvo Causando dano e atordoamento O dano é de 450 mais 120% do seu poder físico E atordoamento é de 1% Com a build que nós escolhemos para o Loki Tab de ninja que vai dar poder, cadência e movimento Espada, quarta pedra Que vai dar poder físico Movimento E vai te dar penetração Forja de sangue Que dá muito poder e roubo de vida Arauto da morte Que vai dar poder, acerto crítico E aumenta de dano crítico em 40% Malícia que vai dar poder, acerto crítico E vai dar um ataque adicional E o terceiro item Você vai ter uma série de escolhas Como por exemplo, o vento demoníaco Vai te dar acerto crítico, poder, cadência e quando você der um crítico você vai aumentar o seu movimento E aumenta também a sua cadência em 20% por 5 segundos Faz bastante tempo Você também vai poder utilizar a estrela envenenada Que vai te dar poder, cadência e acerto crítico Acerto crítico em inimigos aplicam veneno Também vai ser muito bom pra você Ou o executor Que vai dar poder, cadência e mais penetração Bom Vamos testar esta nossa build Para ver como o Loki fica Loki Loki Tude umas skins Por favor, me doem skins Vamos lá Vamos lá Bom, outra coisa que eu esqueci de falar também É que no lugar da forja de sangue Você pode Na verdade você deve Colocar A colera de Jotun Eu tinha esquecido dessa combinação Então Com a colera de Jotun vai ficar um pouco melhor Porque vai diminuir O nosso tempo De cooldown Principalmente da ult Como é que a gente joga de Loki Você Joga A número 1 Número 3 E luta Para trás do cara E aí Arrebenta ele Com 3 itens De crítico A gente está chegando a critar aí 1408 Sendo que a gente ainda tem muito Muita velocidade Né Mas A gente pode trocar O vento demoníaco Pelo Executor Não vai ver Número 3 Número 3 Para reparar que não tem Muita diferença de dano Batei na lenda 1408 Ali no máximo Mas os golpes Estão sendo Mais rápidos Medida do possível Né Porque Cadência Que o outro item Dava também Dava uma boa ajuda Ou então A estrela E aí você também Vai bater rápido Mas Está batendo um pouquinho Menos Só que aí você tem Um dano contínuo Que você está aplicando Ali Também do veneno Olha lá O veneno Subindo Confesso pra vocês Que eu provavelmente Vou usar o lock Assim E aí vocês vão reparar Que ele bate Muito mesmo Tá Ó Poucas porradas O adversário Já vai morrer Se a gente Se arriscar aí Por exemplo Com um gigante de fogo Também vai Tomar uma boa Duma Fica É o grande problema Dessa build É que você é bem Vulnerável Então Encostar em você Também Vai ser morte Bom galera É isso daí Espero que vocês Tenham gostado E Até A próxima build